Foi um jogo fantástico que nós fizemos. Ninguém diria que nós íamos ganhar assim frente à Itália. Um jogo tão importantíssimo, tão magnífico. E eu nem quero acreditar que ganhámos essa Taça do Mundo. Novamente frente à Itália, como ganhámos também o Campeonato Europeu. É a primeira vez na história da seleção portuguesa que se torna, em mesmo tempo, Campeão Europeu e logo depois assim Campeão do Mundo. Queria para esta Taça agradecer o nosso ministro, Carlos Queiroz, que sempre nos apoiou, sempre foi a nossa motivação. Aos adeptos também são os décimos segundo jogadores do campo. Perdão, reclamamente, são o décimo segundo jogador do campo. E, enfim, todos aqueles que apoiaram a nossa seleção, a seleção de Portugal, para ganhar esta linda coisa aqui, a Taça do Mundo. Agora, queria falar um bocadinho sobre o jogo frente à Itália. Foi um jogo de soio, uma grande goleada, de facto. E hoje o futebol venceu. O futebol português venceu. Foi um grande jogo de futebol. E para as crianças, para as mulheres, para toda a gente, foi divertido. Mais para o português, menos para os italianos, mas muito boa, não é mesmo? Queria também dizer o facto, por termos já ganho essas duas Taças, vamos agora, queremos, aliás, ganhar a Taça das Confederações. Queremos, ser, ainda, campeão do mundo, dos que aqueles que ganharam Taças. Ou seja, esta competição envolve as equipas, que já ganharam Taça do Mundo, Taça da Europa, Taça da Ásia, da América, e juntam a eles, Portugal. Queremos ganhar essa Taça, também, e esse campeonato. Vamos a isso. E depois, vamos ainda tentar ganhar um campeonato europeu e uma Taça do Mundo. Portugal quer ser nos melhores momentos, ainda, e quer continuar a ser assim. Queremos, nós, portugueses, portugueses, que a seleção continue sempre no topo e eu estou cá para ajudar nisso, o quanto for preciso. E, se o Míster sempre me convocar, vou estar sempre disponível para a seleção de portuguesa. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto